Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Apareceu a Margarida, gente, ou seria a Amanda Maria? Pois é, gente, apareceu depois de três longos meses, sem postar conteúdo aí no Tutube. E é claro, teve a vez que ela mostrou lá, né, os primeiros passinhos do Dylan, o baby dela e mais um outro pequeno vídeo que ela postou. Fora isso, gente, aquela rotina, né, que todo mundo sabia que ela tinha, diária, acabou. Lá na comunidade do canal, né, gente, ela deixou um recadinho há um bom tempo atrás, dizendo que estava tirando um tempo off, mas nada, gente, foi apenas isso. Hoje foi o dia que a mulher sentou e disse, vou esclarecer a situação. Pois é, gente, muitos boatos, é claro, ocorreram durante esse tempo, que ela estaria brigada com a família, que ela estaria grávida e muito mais. Primeiro, ela começou dizendo, gente, que antes mesmo dela parar de gravar, o marido já estava trabalhando formalmente, fora do canal, né, que ela tem. Porque todo mundo sabe que o Lucas, né, o marido dela, ajuda ela na questão ali de tomar conta do baby, pra ela poder editar, gravar e muito mais, né. Então, ela falou que ficou complicado, porque o filho dela estava na fase de engatinhar, de querer andar. Então, é meio que ficou difícil pra ela aí, né, tá conciliando gravação e edição. Ela também disse, gente, que não está grávida, que inclusive ela usa o implanon. Isso a gente já sabia, né, gente? Mas, como ela mesmo disse, nenhum método contraceptivo é totalmente seguro. Então, realmente, poderia sim estar grávida e querer meio que guardar ali, contar no momento certo? Poderia. Mas ela falou que não, não está grávida. Também comentou o fato, gente, de algumas pessoas dizerem que ela estaria brigada com a família. Ela disse que não, que está tudo bem, mas como ela cheirou um tempo off, ela também não queria aparecer, né, nem nos vídeos da mãe, e muito menos da Juliana Jokoski, que é a irmã dela. Pois é, gente. O que eu notei nesse vídeo foi que a Amanda fez muitos cortes nesse vídeo, muitos mesmo, gente. Foi um total aí de 10 minutos de vídeo, mas nesse meio tempo teve muitos cortes. Me parecia que a Amanda não queria, gente, gravar esse vídeo, não estava muito à vontade. Inclusive, parecia que ela estava até meio incomodada de estar gravando o vídeo. Quem, com certeza, assistir vai ter a mesma impressão, eu tenho certeza. Pois é, gente. Também disse que vai voltar à programação normal. Ela disse normal e disse, entre aspas, porque ela não pretende postar vídeo todos os dias como fazia antes, e sim de uma a duas vezes por semana. Bom, gente, o que eu notei é que a Amanda simplesmente voltou por obrigação e não por vontade própria. É mesmo, gente. Foi o que ficou aparecendo ali. Me pareceu que ela apenas veio dar uma pequena satisfação para parar com esses rumores. É, de gravidez, briga na família e muito mais. Também ela colocou, gente, que sim, ela tem vontade de voltar para Cascavel. Ela mora atualmente em Foz, mas ela pretende, sim, quando tiver uma oportunidade, voltar a morar em Cascavel. Todo mundo sabe que é o sonho da Amanda voltar a morar lá, né, gente? Porque ela nunca foi feliz em Foz. Então, com certeza, o Lucas está trabalhando para isso. Ela também vai voltar, né, aí com o canal, a fim de conquistar esse objetivo. É meio que, vamos dizer, né, gente, vergonhoso a pessoa precisar esperar todo esse tempo, esperar as pessoas pensarem muitas coisas para vir e dar aí, né, o parecer da situação. Ela é obrigada a dizer tudo o que acontece na vida dela? Não, claro que não. Mas desde o momento, né, gente, que ela quis ter esse canal, quis abrir a vida para os inscritos, muitas pessoas estavam achando falta de respeito e também de consideração. Ela deixou todo mundo meio que chupando o dedo, sem maiores explicações porquê do sumiço. Afinal de contas, está todo mundo bem lá, está tudo correndo na maior maravilha. E as pessoas não entendiam esse sumiço repentino que a Amanda deu. Bom, resumindo, ela sumiu porque estava sem tempo, estava se dedicando ao filho, o marido está trabalhando e não podia tomar conta do baby enquanto ela fazia coisas relacionadas ao canal. E é isso, gente, praticamente foi o que ela quis dizer. Mas também bastante incomodada de estar gravando aquele vídeo. Isso estava na cara, só não via quem não queria. Mas deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo, like importante e compartilha. Tchau!